o que tem no quem não faz, toma de hoje. Indignado, dono de hotel em São Paulo não entende porque expulsaram cinquenta e quatro pessoas de seu estabelecimento. A única coisa que prestou no jogo do Corinthians foi o gol do Matheus Vital. Hong Kong autoriza amarrar crianças nas camas durante o lockdown. Que isso? Amarra o cara, filha da mãe. A festa do líder foi uma prova de resistência. Ouvir o Fiuk cantando. Selton Melo fala que Fiuk é fofoqueiro. No TBT música sobre banhos em homenagem a Vitube. Saiba novas datas de feriados e horário de rodízio em São Paulo. Hoje tem dica de filme novo com o homem mais bonito do Brasil. Quem não faz? Toma. Eu tô fazendo filme? Não, não é fazendo, vai dar a dica. Dá a dica com o animal, nem entender o que falou. Tem prêmio? Tem prêmio, Tatola. É amanhã o resultado. Tá valendo no nosso Instagram dois ovos de Páscoa da Brasil Cacau. Brasil Cacau. Ó, um é de pé de moleque e o outro é de ovo maltina. Então, ovo maltina. Então serão dois ganhadores. Resultado amanhã. Tá mais perto do que no nosso Instagram. Eu preciso conversar. No Instagram. No nosso Instagram. Confessa. Eu preciso conversar uma coisa. A Páscoa mais o alto do Brasil, Tatola. É Brasil Cacau. Antecipe sua Páscoa com desconto imperdível de 20% em diversos ovos. Mas é só essa semana, hein? Tem ovo de chocolate ao leite, de chocolate branco, flocos de arroz, crocante e meio a meio. Promoção assim, só na Páscoa mais o alto da Brasil Cacau. Você pode comprar pelo site chocolatesbrasilcacau.com.br e você vai receber na sua casa com todo o conforto e segurança. Páscoa Brasil Cacau. Mais Brasil, mais recheio. Confira o regulamento do site. Vou falar o Instagram dos caras também pra você ver quais são as delícias de lá. Boa. É arroba chocolatesbrasilcacau. O que eu ia confetar é o seguinte. Eu adoro essa dica. Confessa. É que ontem o Nicos tava lá em casa comigo e foi dormir lá. E aí tem aquele ovo de Páscoa que eu ganhei da Brasil Cacau, o de leite condensado. Tem ou tinha? Tinha, né? Tinha, né? Aí ele, ô pai. Aí você mandou foto pra mim. Eu não mandei foto pra você, mandei foto pro Tatá. Eu falei, mano, ele, não pai, não precisa esperar a Páscoa não. Eu falei, é, ó, tá bom, então vamos, né? Eu quase não sou um cara durão. A gente comeu o ovo todo. Mas o que eu queria ressaltar, assim, o recheio de doce de leite, não, de leite condensado, é uma delícia. Mas como é gostoso o chocolate. É, o chocolate é uma delícia. Independente do recheio, se é o ovo maltinho, o pé de moleque, o leite condensado, o chocolate é gostoso pra caramba. montar. Exatamente. Tá de brincadeira. Morreu o major olímpio e eu tô, você sabe quantos anos tem o major olímpio? 58. 58 ou 57. 58 anos, cara. Ele é novo. O cara com 58 anos morreu de covid. E tem um cara que tem, fala, Ricardinho, fala. Essa semana morreu o assessor dele, que deve ter pego na mesma, no mesmo ambiente. Morreu o assessor dele, o assessor tinha 33 anos. Que é isso? É, chegou, chegou muito próximo agora, abaixou muito a idade, tá chegando mais próximo de todo mundo, porque você acaba conhecendo pessoas mais novas. É isso aí. Outra pessoa que tá numa situação ainda a controlar tudo que eu acabei de saber é o sogro do Zayder, por exemplo, do planta raiz que a gente toca aqui e tudo. O sogro dele mora no interior, tá precisando de leito e tá na enfermaria. Então assim, tá faltando realmente. A Jana, que é a esposa do Zayder, fez uma declaração bonita na internet, falou assim, ó, eu não tô aqui pedindo nada nem nada, mas meu pai tá precisando de leito de UTI pra ele ter uma recuperação. E como é que tem gente que é negacionista, bicho, falando que não existe? E não tem leito, tá faltando leito. Não tem como, agora é só se a pessoa não quiser enxergar. Como é que pode, mano? É, mano. Pô, os caras tão de brincadeira, pô. Você quer apoiar um candidato porque você gosta dele, quer apoiar outro que você gosta dele, não tem problema nenhum, é uma democracia. É política isso, né? É política. Agora, não enxergar o que tá acontecendo, isso é um, é saúde, isso é uma idiotice tremenda, isso é ignorância, né? Demorou um ano pra o cara usar máscara, Tatola. Um ano pra ele usar máscara, velho. Ó, mais um caso. Já que tá nesse assunto, o, lembra que o Denis falou do presidente da Tanzânia que tinha assumido? Aham. O John, Mago Fuli. Aham. Ele morreu também, morreu de covid. Morreu? Falei. Morreu. Passou o ano passado inteirinho falando que a pandemia não existia, promovendo aquelas tratamentos precoces, contra isolamento social, falando que Deus ia salvar todo mundo lá, que lá não ia, lá na Tanzânia não ia chegar vírus nenhum, morreu de covid. É, foi pra todo mundo lá. Mas já que tá no plantão da covid, então pra terminar lá o desplantão, mãe do padre Fábio de Melo, tá ruim. Também. tá na UTI, tá ruim. Agnaldo Timóteo. Agnaldo Timóteo foi internado também lá no Rio de Janeiro. Assim, o negócio tá apertando. E hoje, eh, a São Paulo fez uma nova, nova avaliação do computar a situação. Eles não apertaram mais o lockdown, que eles ficaram também de apertar ou não, mas mudaram as datas de feriados. Eles estão dando, eh. Na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, é. No caso, era a capital, é. É, é, da cidade. Adiantaram o feriado de Corpus Christi e do dia da consciência negra e do aniversário do ano que vem, janeiro, vinte e cinco de janeiro do ano que vem. E trouxeram tudo agora pra abril. Então, a partir do dia vinte e seis de abril, não, março. Dia vinte e seis de março, começa até dia quatro de abril, vai ser feriado. É sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem. Eu tinha entendido que esses dois também, já do ano que vem. É, do ano que vem. Então, do ano que vem. Ah, é igual pros Christi desse ano e do ano que vem. Isso. É o dia da consciência negra desse ano e do ano que vem. E o aniversário. E o aniversário de São Paulo do ano que vem. Isso aí. Adiantaram tudo pra pra poder ter dez dias seguidos de de feriado. E aí, a partir de segunda feira. Que situação. É, rodízio municipal valendo das oito da noite às cinco da manhã. Inverteram o horário, que é justamente pras pessoas não circularem à noite. Então, das oito da noite às cinco da manhã. E durante o dia? Durante o dia não tem rodízio. Não tem, não tem rodízio. Até porque é bom que a pessoa que precisar sair, sair de carro pra não lotar o transporte público. É, entendi. Então, trocou. A placa é o mesmo esquema da placa, o mesmo dia, entendeu? Beleza, que cara, só falamos de covid. Ah, mas não tem, é, pô, tá demais. Não tem por onde correr. Fala, Ricardinho. Pinheiros, sua inspiração pra mais esse lançamento da CETIM. H.I. Pinheiros, apartamentos de cento e cinquenta e um e cento e setenta e oito metros quadrados. e a melhor vista para os jardins. São trinta e seis andares da mais pura arquitetura contemporânea, autoral e atemporal. Viva o seu horizonte ilimitado. Fica na rua Francisco Leitão, número duzentos. Ligue quatro. Do lado da casa do Maia. É, perto do Maia. É, perto do Maia. Vai ser vizinho. Do lado, do lado. Pra saber mais, é só ligar quatro dois um zero zero cinco oito cinco ou acessar setim ponto com ponto BR barra H.I. Pinheiro. Fora que o apartamento é demais. Eu queria um trigésimo sexto lá em cima. O que é isso? Vamos chegar tudo. Vamos comprar, Tchucão, nós dois? Vamos comprar. Você paga e eu moro. Não, não, não. É isso. É o contrário. Tivemos um castigo no BBB, já que vocês querem falar de BBB. Teve castigo. Castigo. Tivemos o show do Fiuk, mano. Que maldade. Era uma prova de resistência dentro da festa do líder, né? Ficar ouvindo o... Porque ele pediu, né? Ele pediu um palco. Pediu. O tema era drift, que é o negócio. Tava todo mundo sacaneando que ia ser o tema de cigarro, né? Que é o patrocínio da marca de cigarro. Olha. Mas foi drift que aquele carro quis ficar derrapando assim em pista, que ele fazia. Como é que é? E ele pediu um palco. E aí ele falou, o palco é meu e ele não deixava o sertanejo cantar com o sertanejo e cantar bem. Depois cantou, né? É, mas depois já tá tudo bem. Quando ele cansou. Quando ele cansou. Quando acabou as quatro músicas que ele tinha decorado, acabou. Meu Deus. Mas aí, aí, rapaz. Você tá doido. Fala, patrocínio, o que que cê acha? Não, o que que eu acho? Ele cantou só a música do pai dele. Uma dele. Ele acabou com a música do Rapa. Ele foi cantar a música do Rapa, ele acabou com a música. Muito melhor que o projeto. Vamos ser, vamos ser honestos. Honestos. Ele cantou aquela música Aleluia, mandou bem. É. As pessoas ficaram até emocionadas. Choraram. Todo mundo chorou. Que bom. E o Céu Tomelo tá enchendo o saco. Falou que o Fábio Júnior tinha que voltar. Já não chega o Fiú que agora vem o Fábio Júnior. Não, mas Fábio Júnior é bom. Foi, tá louco. Jorge Tadeus, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Regava plantinha todo dia com xixi. E aí o que acontece? Fábio Júnior é ator, cantor, DJ, modelo e casamenteiro. E casa. Casa doidado. E aí o que acontece? O Céu Tomelo disse que, o Fiú que contou isso ontem lá, que toda vez que o Céu Tomelo toma umas canas, ele liga pro Fábio Júnior. Que eles trabalharam juntos numa novela chamada Selva Sob Pedra. Pedra Sob Pedra. Esse era bom em Grinville. Não que eu assistia. Pedra Sob Pedra. O Fábio Júnior era o Jorge Tadeu. Jorge Tadeu. Ele tinha florzinha lá que as mulheres ficaram louco. Era sensacional. Ele fazia xixi na árvore. Tomava o chá da florzinha e ficava louco. E aí o Fábio Júnior falou, Fábio, volta a atuar. Eu tenho uns filmes pra fazer, volta a atuar. Mas aí o Fiú que aguentou tudo. Mas o Fábio Júnior já topou. O Céu Tomelo falou. Falou. Deu uma declaração falando assim, ó, o Fábio Júnior já topou fazer um projeto comigo como ator. Vai voltar. Imagina, o Jorge Tadeu de volta. Vai voltar. Ah, aqui ó. Passando de herácia. Tá de brincadeira. Ó. E a menina, a Vitube. É isso que eu ia falar. E ela, o que que tá acontecendo? Tomou banho? Ela tomou banho, tá cheirosa, tá tão certinho. Mas já tomou na terça, né? Isso foi na terça. Mas foi na madrugada. Lembrando que hoje é quinta. Já tomou na quinta, né? Já tomou na quinta. Vai pra semana, pessoal. É igual quando você lava o carro e chove, você volta lá e tem o carimbo do preceito. É, a ducha, a ducha grátis. Ela declarou, ela perguntou pra menina, pra Carla Dias lá, se ela já tinha feito alguma coisa mais quente com o bobão lá. Mentira, ela perguntou. Perguntou. E aí, Dens? Conta aí, conta aí. Aí, a Carla Dias falou, não consigo. Ele foge de mim, põe o lençol no cima. É verdade. Isso é verdade. Ela falou, você nunca tomou nem o drink dele? Tá escrito isso aí. Eu vi isso aí, né? Você nunca nem tomou os drinks deles? Drinks. Os milkshakes dele? Aí, ela falou, não dá, não ganha nada. Ela falou, ai, meu Deus do céu. Eu não vejo a hora de sair daqui, eu adoro milkshake. Olha. Nossa. Aí, todo mundo tomando, do céu. Ali, ela ia tentar whey proteína. Ia sair. Ia sair aquele, toque, 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 aquele pozinho lá, e não ia sair nada. A Puritias ganhou. Vamos lá. Ganhou, ganhou. Ganhou de quem? Quanto foi? Ganhou do Salgueiro lá de Pernambuco, 3x0. Mas o jogo foi te falar, viu? Tava duro de assistir. E o jogo foi uma bosta. Duro de assistir. Mas aquele gramado. É, o gramado. O gramado, o péssimo. O estádio. E eu achei, pelo Salgueiro que eu tinha ouvido falar, o Salgueiro é líder do campeonato pernambucano. E atual campeão. Atual campeão. Eu imaginei um time melhor. O time é muito fraco. É ruim. Muito fraco. E a única coisa que valeu a pena foi o gol do Matheus e tal, que ele fez no final. Golaço, golaço. Mas o jogo, pelo amor de Deus. E o time que não tava preparado, né? Fisicamente tava bom, aquele time do Salgueiro. Destruído mesmo. Você via que parecia outro nível, parecia um time amador. Vai pegar outro pernambucano, Corinthians. Vai pegar o retrô, né? É, o retrô que eu também não sei. É, não, é time novo também, Ricardo. Mas o jogo não é lá, é aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Ah, graças a Deus. Mas é um jogo só ou são dois jogos. Um jogo só. A segunda fase é um jogo só. Se empatar, vai pros pênaltis. O sonho de qualquer técnico, ter os melhores jogadores na mão. Chegou o álbum oficial da Premier League 2021 da Panini. Cheio de fatos, estatísticas, análises, informações detalhadas sobre os vinte clubes ingleses e cada um dos seus maiores jogadores. Com o álbum, é possível acompanhar de perto o disputado do campeonato inglês, sabendo tudo que pode acontecer em campo. Tem o artilheiro Mohamed Salah do Liverpool, o Thiago Silva do Chelsea, o Richardson do Everton, Pogba, William, Rames Rodrigues e muito mais craques que estão definindo a competição. O álbum oficial da Premier League 2021 da Panini já está disponível nas bancas, melhores lojas ou em loja.panini.com.br. Boa. O campeonato inglês é o mais, é o mais difícil, você acha? É, é. Sem dúvida, sem dúvida. É o mais equilibrado. É o mais equilibrado. Tem times muito bons e muitos times. É isso aí, você vê que sempre quando tem Champions, você vê que fica times bons da Inglaterra fora da Champions. Inclusive, hoje o Manchester United passou, classificou contra o Milan. Na Europa Liga. Na Europa Liga. Que é a mesma coisa, ele está jogando lá, o que importa é que classificou. Só que não. O Milan perdeu de 1x0 para o Manchester United, que está classificado para outra fase e o Dinamo de Zanagreb ganhou do torta. Onde quer? Zanagreb. 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 Ganhou em 3x0 o Tottenham. O Tottenham foi descansificado. Tá bom. Foi o saco. Agora, quem é esse jogador do PSG aí deles? Do PSG? O Icardi. O que é? O que é? O Icardi, vou te falar. Teve um jogador italiano, zagueiro que jogou no Inter de Milão com o Icardi. E ele deu entrevista e fala, aí o tema virou sexo. Aí ele falou assim, ninguém batia o recorde do Icardi. O Icardi mesmo? É mesmo? Doze por dia. E quem filmava? Quem contava? Doze, ele falou. Ele falou, ele falou. Ah, isso aí até até o Loura e o José fala, né, velho? Vamos falar, verdade. É mentira isso aí. Então, mas aí foram atrás da mulher dele pra confirmar. Ah, você acha que ele ia desmentir? Aí ela falou, então, ela falou, não desmentiu, mas ela falou, é verdade, mas só quando o Paris Saint-Germain ganha. Quando o Paris Saint-Germain ganha, ele chega em casa nervoso. Quando perde, não olha nem pra cara dela. Agora tem que ver se essas doze. Então, tem que ver, a pergunta é, quem fazia doze? Era ele ou ela? Porque aí ele é de derrota, com ele ou sem ele. Então, lá, tem mensagem aqui? Pode falar, fala. Tem mensagem do Zé Antônio de Souza Neto, mas antes o Denis vai dar o número do zap. Ah, o número do zap. 9, 8, 3, 3, 3, 89, 89. O Zé Antônio acabou de mandar uma informação. Acabou o jogo agora da semifinal, a outra semifinal da Libertadores Feminina, a Ferroviária ganhou do América de, do América de Cali, não, do Universidade do Chile. Isso. Nos pênaltis, o jogo empatou, foi 0 a 0 e nos pênaltis a Ferroviária tá classificada pra final contra o América de Cali. Boa. É. Ô, ô, Denis. Oi. O que que é que tem lá? Ah. Buraquinho do Negão. Tô fora. Lá vem. Eu te abraçava do you are. Vai, com postura. Lembrar você, um sonho a mais não faz mais. Estão dizendo? Olha o jeitinho. Olha o jeitinho. Ah, vai te cantar. Olha o jeitinho. Throw, throwback, throw, em? Thursday. Throwback, Thursday. Throwback, Thursday. Vai ser a maior lambança. Vai, vai ser a maior lambança. O tema de hoje é uma homenagem a Vi-Tube. Músicas, músicas com banho. 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 O tema é banho. Banho. O tema de hoje é banho. Vai começar com o Picadinho. Ó, ó. Já foi uma banheira. Uma banheira de espuma. Aprovadíssimo. Essa mulher era demais. Era demais. Era demais. Era demais. Ela é demais, né? Pena que ela parou de fazer música. Era demais. Era demais. Uma postura. Próximo. Casou errado, né? Casou errado. Vai lá. Tá, tô lá. Não aguenta. É a minha. Quero te dar um banho. Ticatungu, tacatungu. Quero te dar um banho de chuveiro. Agora estou a te dar um banho de chuveiro. Não. Escorregar. O que que é isso aí? Terra Samba. Bum, bum, bum. A gente pode fazer no banheiro. Botando até de brincadeira. Ele canta, ele canta. Você tá de brincadeira. Achei é music, ó. Pra que te quente tá, caraca. Agora, achei é com a palminha. Vai. Direita. Agora. Subiu. Desceu. Bateu. O Terra Samba é aquele do orelhinho lá no carrinho de mão? É esse mesmo, baixinho. Parecia um grego. Próxima. Pelo amor de Deus. A Thaís, a Thaís. Próxima. Vai lá. Próxima. Banho de lua. Essa é da Thaís. Essa é da Thaís. Seu luar é meu amigo. Banho de lua, a Viih Tube tava bastante. Sabe água que ela não gostava. Fica lá fora. Fica lá. Mas o banho não foi banho de água doce. Foi banho. Foi banho. É isso aí. Tá tudo certo. Tá valendo, tá valendo. Tá certo. Tá valendo. Próxima. Vai, Bisaga. Essa é clássica, né? O que é essa? Do Castelo Ratibum. Não, quem pediu? Quem pediu? O Bisaga. Vá, lá, vá. Mas isso não é música. Isso aí é programa de televisão. Não, é música. Não, mas é música. Você tá de brincadeira. Ó, e na hora que falar o pé, você vai cantar. É, vai mesmo. Olha lá. Agora. Meu pé, meu pé. É o clássico do Ratibum. Clássico. Agora o Tatola. Tatola. Tá. Foge da raia. Sai da tocaia. Pula na baia. Olha lá. Vamos invadir sua praia. Praia. Não, não, não. Você tá de brincadeira, Tatola. Você tá de brincadeira. Não, 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 não. Tá eliminado. Tá eliminado. Tá muito eliminado. Vai invadir a praia. Tá empolgado. Tem porque quem tá na praia... Não, 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 não. Se você vai invadir a praia, você vai entrar no bar. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Mesmo porque agora nem pode entrar no bar. Fala pra você. Não, perdeu. Perdeu. Tá eliminado. Quem avisa legal? Não avisa ninguém. É melhor não avisar ninguém. Tatola. Tá de brincadeira, mano. Agora vamos lá do... Tá lindando banho de mar, mano. Eu tô a favor. Ele é eliminado. Tá fora. Tá eliminado. Tá eliminado. Sou eu. Vai. Com certeza. Você já se banhou na casa de uma... Perfeito. Perfeito. Água doce indo por cima. Ó, tirou toda a nhaca. Não, fora que tira tudo... É isso que eu ia falar. Tira tudo a desenhar. É isso aí. É muita alegria. Só eu que acertei, então. Pra vocês erraram isso. Tá lá. E aí, um bom churrasco. Não pode faltar uma boa linguiça toscana. Por isso, quando chega aquele convite de churrasco, bora? Eu logo respondo, bora de Aurora. Porque quem entende de churrasco sabe. Linguiça tem que ser toscana Aurora. E Aurora tá sorteando muitos prêmios. Até um carro zero. Promoção. Bora de Aurora tem prêmio toda hora. Pra participar é muito simples. A cada 30 reais em compras de linguiças Aurora, você se cadastra no site boradeaurora.com.br. E já tá concorrendo. Churrasco, bora. Bora de Aurora. Bora de Aurora. Quem é o cantor? Primeiro ela pediu pra parar de ser. Qual a dúvida que você tinha? Família enche o saco. Deixa o cara casado lá, sossegado. Então, aí primeiro ela pediu pra ele sair todos os grupos que ele tinha. Depois pararam de seguir todas as coleguinhas. Olha lá. É, pegou a agenda do celular dele e começou a apagar. Porque aí tem uns nomes de tipo masculino, mas que não casava muito bem. Olha lá. É. Reginalda. Reginalda, né? É o contrário. Daniello. Daniello, sabe assim? Leôncia. Leôncia. É, apaga essa... Tiro. É, então. Apaga esses nomes que não parecem ser muito de mulher. De óbvio. Aí agora o que aconteceu? Treta na família. O Gabriel Medina, todo mundo sabe, foi sempre treinado pelo pai dele, que não é o pai, é o padrasto, mas que criou ele desde o bebê. Inclusive o Medina é do padrasto. Ele não chamaria Medina se não fosse o padrasto. Aí o padrasto sempre treinou, foi empresário dele, papapá. Eles brigaram. E aí o Gabriel Medina começou a divulgar, a discutir com ele os contratos, discutir a carreira. Se tudo sempre foi muito transparente. Tudo errado ele tá fazendo, hein? E aí ele foi pra cima da mãe dele. Eu não preciso de ninguém. Falou, mãe, você tá do lado de quem? A mãe falou, do meu marido, do seu pai, né? Que no caso é o pai, mas não é o seu pai. Ele sempre fez tudo certo, ele te treinou aqui no mar. Onde você tá, cara? Você treinava aqui em Mareseas desse mar aqui, que ele ia lá e te salvava com a boinha de braço. Levou você pro WTS, o WQC, papapá. Falou assim, tô do lado do cara, ele tá certo. Eu sempre estive aqui dentro. Aí o Medina tirou tudo da mão do cara. Agora a família tá até precisando de grana, porque o dinheiro vinha da história do cara. E aí tá uma briga familiar. É triste ver o Gabriel Medina brigando com o cara que levou ele pra dentro do mar. Não tem nada a ver com isso não, hein? Não tem dedo aí dessas coisas aí. Tem nada. É que vocês, Denis... Não sei porque vocês sempre acham que a mulher só entra na vida do cara pra atrapalhar ele. Tem alguma história que foi ela que pediu pra ele mudar de técnico? Não. Então pronto. Ah, não. O cara não tem vontade própria? O cara tá tudo tudo com o caderno. Ele não visualiza. Ele não visualiza. Ele visualiza. Vocês são muito amargos. Vocês são amargos. Vocês acham que todo mundo é igual. Não é assim, não. Tatoa! Atenção, você que é profissional da construção ou está construindo ou reformando sua casa ou o local de trabalho. Na Obra Max, sua obra não vai ficar parada. É isso mesmo. A Obra Max tá trabalhando com o drive-thru da construção. Você entra no estacionamento e é atendido sem sair do seu carro. São mais de 19 mil produtos com disponibilidade imediata com o menor preço do mercado. A Obra Max tá seguindo todos os protocolos sanitários pra proteção dos clientes e colaboradores. Certo. A Obra Max fica na Avenida do Estado, 6313, na Moca. Barra Cambuci. Se você puder, compre de onde você estiver, pelo site em obramax.com.br. Receba tudo em casa ou no local da obra. Pra Obra Max, obra é compromisso. E a saúde também. É isso aí. Muito bem. Boa. O Trump tá duro. O Trump tá duro. Tá duro. Não é que... Perdeu um... Quase um bi de dólar. Um bilhão da fortuna dele. No último ano. Já pensou? Mas é por quê? Por causa da pandemia. Ele, apesar de ser presidente dos Estados Unidos, ele é um mega empresário americano lá. Não é mais, né? Presidente, mas foi. Ele é um mega empresário, mas os negócios dele giram todos em torno do quê? Hotéis, cassinos, que ele tem muito cassino lá em Las Vegas, campo de golfe, coisa tudo mais ou menos ligada a turismo, a viagem, aglomeração. É, aglomeração. Ele tem muitos escritórios, prédios, comerciais, tudo. E tudo isso foi a parte mais afetada. Então ele caiu todas as coisas dele lá. Ele perdeu. Ele podia conversar com o dono do hotel aqui da Avenida dos Bandeirantes. Oscar Maroni? Não é Maroni, é ele. Deu sempre, hein? Eu, tia, ele falou que era o dono do hotel. Um hotel aqui na Avenida dos Bandeirantes. É hotel. Ele fala, como é que é que ele fala? Ele falou que era um hotel. Ele usa três, não, é hotel, não sei o quê, não sei o quê lá. É, que sorte, hotel. Ele fala três tudo. E aí, você sabe que o Bahamas é registrado como hotel. Ah, era o Bahamas que você estava falando? Chegando? É, exatamente. Chegando no hotel. Se alguém foi lá e fechou, fechou irregularmente. Porque o registro do cartório de imóveis lá é hotel. Ô Tatuola, mas se é hotel, não sei se você viu a cena quando a polícia chegou lá. Que teve de hóspede correndo. Olha, os hóspedes estavam tudo descalços, tudo de roupa inapropriada para ser preso. Rapaz do céu, quem teve de hóspede correndo? O hóspede está no seu relaxamento, eu acho. Está no seu momento de lazer dentro do hotel. Entendi. Devia estar na sauna do hotel. Ah, é. Estava recebendo massagens no hotel, massagens tântricas. 54 pessoas. Hóspede, 54 pessoas. Hóspede, desculpa. Ô Tatuola. Desculpa aí, o que tem que ser feito? É tirar o registro dele como hotelaria. É verdade, porque ele vai lá, cara, e ele tem razão, cara. Ele é um hotel que tem uma baixaria da porra. Na teoria, mas o hotel, mesmo o cara que é hotel hoje em dia, ele não pode ter um restaurante e aglomerar um restaurante. Cada um que no seu quarto. É isso que ele está fazendo errado nesse momento. Hospedar a gente, ele pode. Está só um recado para quem está pensando em vender pela internet e está com medo que é muito caro e difícil. O recado é o seguinte. Agora você pode contar com a GetNet para te ajudar. Aí sim. É só você acessar. Mindstore.com.br. Mindstore se escreve assim. N-I-N-E-S-T-O-R-E. Mindstore.com.br. Você acessa e cria o seu site sem mensalidade, com layouts prontos. Meu Deus. Integração com redes sociais. Crie agora a sua loja virtual Mindstore e comece a vender os seus produtos online. Isso é fundamental. É mesmo. Hoje em dia, ninguém sobrevive sem vender online. Loja virtual Mindstore é GetNet. É uma solução estando. Isso é GetNet e você aguenta, né, Denis? Porque é uma solução e você tem o quê? Confiança no que você está fazendo. Você tem assistência. Estou errado, Denis? Então está certinho. Você entra no site lá e vai ter todo o passo a passo para você montar a sua loja e tentar melhorar a sua situação nesse momento que o online está sendo a solução. E a GetNet, né? É verdade. Tem gripe. E a GetNet, né, Denis? Tem gripe na parada. Fuça. Fuçada. Na rede. Tamara Contro. Tamara Contro. Quem é o cantor? É a esposa do Projota. Ah, tá. Ela postou o seguinte hoje. Eu que lute para demonstrar o amor que eu tenho por esse homem. Como o Arthur faz. Agora a concorrência está pesada. Está pesada? Ela viu o que o cara está fazendo e falou, agora como é que eu vou fazer? Ela vai ter que remar muito para chegar no amor com o Arthur. Ontem ele ficou conversando com o cachorro de cerâmica. Porquinho. É a mesma coisa. Cachorro cerâmico, porquinho. Só que não. Falando, chamando o cachorrinho de cerâmica, o porquinho, de Projota. Você me abandonou, meu amor. Onde você está? E a pior parte dessa história, desculpa, não gosto de falar do BBB, mas foi o menino cantando sozinho, o Caetano Veloso lá. Quando o silêncio da noite... Quem é o cantor? Aí o Arthur veio andando assim. Eu canto bem. Aí o Arthur veio andando assim, olho no olho, olho na direção da Carla. Ela falou, agora vai. É agora. Agora eu se consagrei. Aí, só que aconteceu. Ele desviou da Carla e foi no Gil, abraçou o Gil e começou a chorar. O filho sozinho do Caetano Veloso, deixou a Alô do lado. A menina não se ligou ainda? Não sei. Foi mandar um fax. Sabe de nada, inocente. Acho que está se ligando, sim. Thaís Araújo. Thaís Araújo escreveu no Twitter. Cada episódio parece o último, né, gente? É mesmo. Nossa, a novela é uma perseguição de polícia, sequestro daí desenvolvendo. E a morte do Acerola. Morreu o Acerola. No colo do Sandro. Não que eu assisti, tá? O Sandro ainda beijou ele. Ah, no colo. E aquela mulher, a ex-mulher do... Vai, vai ficar com o Magno. Ela já chamou o cara pra consertar umas oito e a torneira. A torneira lá, tá pingando. Ela deu uma marretada na torneira pra ele ir lá com o Adalto. Não, é o Adalto. Você vai ficar de novo? Ricardo Capriotti. Chama a Porto Seguro. Você tá de brincadeira? Não, o cara da Porto Seguro é o Adalto. Não, não vai estragar o trabalho dele. Ela passou perfume, falou de beber, tudo. O Adalto sabe o que tá fazendo. Não pôs nem máscara. Ricardo Capriotti, jornalista esportivo, escreveu o seguinte. Felizmente, acabou o primeiro tempo de Salgueiro e Corinthians. Infelizmente, teremos o segundo tempo. Tchau, Vemari. Tá cada dia pior. Chico Barney, Gil é fraco demais. Não banca nada do que diz. Tenta se colocar como vítima, mas sempre tem alguma culpa no cartório. Que situação. É, ele fraqueja mesmo. Os caras apertam ele, ele pipoca pro lado, pipoca pro lado, pipoca pro lado. Olé do Brasil, não sei quem vai pro paredão. Só sei que o eliminado será o São Paulo. Hoje tem prova do líder, hoje é importante. Já eliminado o São Paulo? Já. Daria o Conca. Eu tô acostumado. O Conca fez uma pergunta. E aí, galera, o que vocês estão achando da crise do G3? G3, pra quem não sabe... Rachou, rachou. É Juliette, Sarah e Gil. Não existe mais. Rachou, rachou. Não existe mais. Acabou. A Sarah não é uma menina na Juliette, até que tentou dar uma conectada, mas não rolou. Mas ontem ela abriu o olho da Sarah. Fábio Júnior escreveu o seguinte ontem, ele postou uma foto, ele e o gato, ele tem um gato preto, ele e o gato vestidos de Fiuk, escreveu o seguinte, prontos pra festa do filhote. Como é que se veste de Fiuk? Eu queria saber. Ele põe uma bandana, um lenço, uma roupa de mendigo e tá pronto. Roupa de mendigo, esqueceu o sapato. Bafo de cigarros, vamos em frente. Daniel Furlan, do programa Choque de Cultura. Toda a frase da Thaís parece que já começa do meio, termina antes do final e nunca teve um começo. É a forma de comunicação mais fascinante da nossa sociedade atual. E ela esquece no meio da conversa que ela tava falando. Padre Fábio de Mello. Padre Fábio de Mello escreveu o seguinte, nesses tempos de tantas lágrimas, perdas e desolações, só não está triste quem não presta atenção. É isso aí. É isso, é isso. Marina Rui Barbosa. Marina Rui Barbosa. Vejo que estou me tornando madura quando só penso em colecionar louças. Olha? É. Estou rica! Maurício Meirelles. Maurício Meirelles escreveu o seguinte, pelo amor de Deus, tire... Não, não é isso. O bisnague é burro. Verdão. Você foi o Maurício, ele já... É que me esmaga no... Tem que tirar o pelo da orelha, não é isso. Sensacional. Maurício Meirelles escreveu o seguinte, pelo amor de Deus, tirem logo o Bolsonaro. Quanto mais covid... Quanto mais... Vai tomar chinelo daqui a pouco. Chega, chega, chega. Daqui a pouco vai voar coisa em você, ô lobisomem. Quanto mais covid, mais pessoas sem emprego, fazendo dancinha no TikTok. Isso é... É verdade. É verdade. Felipe Neto. Não que eu siga a Débora Cicco, mas como ela dança, né? Felipe Neto. Felipe Neto escreveu o seguinte no Twitter. O quê? Vitória. Justiça suspende investigação feita a pedido de Carlos Bolsonaro contra mim. E além disso... Você viu o que ele vai fazer, Cardinho? Eu vi, foi sensacional. O Felipe Neto fez uma central de advogados e chama... Cala a boca, já morreu. Todo mundo que for acusado, tivesse sendo investigado pela polícia ou por qualquer órgão desses que o Bolsonaro põe... Tá tentando calar, né? Quem tiver calar. Esse... Cala a boca, já morreu. Essa turma de advogados vai ajudar de graça. Mas é, só explicar um negocinho que você falou aí. É quem for acusado de alguma coisa contra o Bolsonaro. Isso. Esse negócio é denuncido. Quem o Bolsonaro acusar de alguma coisa. Sensacionalista. Brasileiro que reclama da polarização descobre. Pode votar em quem quiser. É ridículo. Demorou dois anos. Mas faz sentido. Um maluco chamado Pedro Carvalho escreveu uma coisa. Escreveu o seguinte. Há quatro dias notei a pasta de dente diferente. Hoje descobri que era pasta pra cães e gatos. Ai! Daí o Francisco Espínola comentou. Quem não tem cão, escova com o gato. Ai, 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 ai. Nossa. Senhor Óbvio. Tudo junto se escreve separado. Separado se escreve tudo junto. É pra dar risada? Bonito por bosta. Kaká encontrou a Rihanna e disse. Hi, Ana. Ela respondeu. Kaká. que merda entendeu, eu entendi, mas é ruim é ruim eu ia te ajudar e aí o Ricardinho dela é errado é, Rihanna ele ia falar, Rihanna ela é, Kaká Musa dos memes Musa dos memes escreveu o seguinte sou ex de ninguém não sem filhos, sem provas é verdade tá certo apaga o feed do Instagram então pra terminar, irmã Zuleide sonho todas as noites com você penetrando em mim não vejo a hora de levar sua picada venha logo vacina do Covid ah, tava pensando em que ver e no braço o Santos ganhou ontem, Negão classificou, como é que foi? o Santos já tinha classificado quem classificou ontem, na verdade quem classificou ontem, na verdade, foi o São Lourenço o time do Papa, que ganhou da Universidade de Chile e se classificou então o São Lourenço vai pegar o Santos na próxima fase e é o São Lourenço dos irmãos Romero ah, os dois estão lá agora? os dois estão lá como é que joga os dois juntos, hein? é mesmo, né? você olha o juiz um toma o cartão amarelo desce e troca a camisa não, foi isso foi ele vamos fazer o intervalo? o Ricardinho quer falar? antes do intervalo, só o recado mais que uma picape e muito mais que um SUV pra quem quer o melhor dos dois mundos só exige um caminho linha Fiat Toro o carro pra cada versão do seu dia a líder da categoria chegou a sua hora de ter um carro que alia sofisticação com versatilidade como nenhum outro com design italiano tração 4x4 roda de liga leve aro 18 e uma conectividade fora de série com a central multimídia a Fiat Toro é a sua melhor opção e sua melhor companheira confira condições em toro.fiat.com.br e garanta já a sua no trânsito sua responsabilidade salva vidas e a hashtag negão tá, tá sem prova não dá hein vamos fazer intervalo 89 a Rádio Rock 7 horas 43 minutos a Rádio Rock 89 olha galera uma notícia super importante sobre a pandemia da Covid-19 na nossa cidade é isso aí Ricadinho agora tem uma luz no fim do túnel porque chegou a vacina e justo agora que a Prefeitura de São Paulo começou a vacinar não dá pra dar uma de vacilão né é hora de redobrar aqueles cuidados de sempre quais são os cuidados? usar máscara sempre em qualquer lugar máscara salva vidas lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel sempre exatamente se precisar sair evite aglomerações nada de festa balada pancadão ainda não é hora e não esqueça de manter o distanciamento social a vacinação contra a Covid-19 na cidade de São Paulo conta com mais de 400 UBS e 14 drive-thrus cobrindo todas as regiões da cidade além disso são mais de mil equipamentos de saúde pra atender a população exatamente já já chega a sua vez de ser vacinado e até lá cuidado redobrado na prevenção combinado pessoal? e ó só pra dar um toque nas pessoas no Instagram do quem não faz toma arroba quem não faz toma a gente colocou lá as datas dos feriados que foram transferidos e o horário certinho do rodízio então se alguém tem dúvida arroba quem não faz toma tem as novas mudanças da prefeitura as placas continuam a mesma isso mas a pessoa tem que tomar cuidado porque como é das 8 da noite até 5 da manhã quando vir o dia tá valendo ainda é isso aí se a sua placa na terça e já é uma hora da manhã que já é quarta não tá valendo ainda exatamente é bom ficar ligado outra notícia boa da prefeitura foi que parece que estão comprando 5 milhões de doses dessa vacina que você tomou Ricardinho como da adiância é muito bom essa vacina é ótima 5 milhões de doses 5 milhões de doses tomara que a prefeitura consiga trazer rápido essas doses pra gente tomar vamos botar uma música fala desse não, não, não por favor vamos na NASA música da NASA vamos lá ventos ventos na estratosfera de Júpiter olha negão anota aí tô anotando chegam chegam ventos na estratosfera de Júpiter chegam quase a 1500 quilômetros por hora agora fiquei com medo porque esses ventos podem podem deslocar os meteoros pra bater a terra você tá virando um especialista de primeira Ricardinho em questão de astros imagina porque acontece esses ventos realmente desviam sujeiras cósmicas poeiras pequenos objetos da órbita de Júpiter isso cai numa corrente dentro do do espaço que pode colidir com outros planetas ah, entendi entendeu? tem claro que eu tenho certeza palhaço aí é o seguinte foram medidos esses ventos pela primeira vez quem mediu? a NASA? quem assoprou? quem assoprou? brincadeira ó, presta atenção quem pôs a biruta? quem pôs a biruta? é tipo o campo de março o barômetro quem pôs o barômetro? a NASA fez o seguinte quando aquele robozinho em Perseverance saiu do cabo canaveral passou pela lua fez um abastecimento rápido lá, trocou os pneus encheu o tanque continuou no caminho pra Marte foi passando no caminho e estudando os malucos do lado viu que os anéis de Saturno tão no lugar os anéis de Saturno tão todos intactos ninguém molhou nos anéis o de Saturno o de Saturno tá lá os outros não mas o de Saturno tá lá aí no que passa por Júpiter tá no vento ligou o barômetro acionou a biruta mil e quinhentos quilômetros de vento você não tá ligado a NASA sabe coisa que você imagina meu, posso falar vento de cem por hora já dá um desastre todo, cento e cinquenta imagina de mil e quinhentos mano o Tatuola aqui é o seguinte Tatuola entretenimento verdade pô, aqui não tem chábulo não Tatuola, tem mensagem aqui tem mensagem do Jorge de Prudente São Paulo ele falou o seguinte o deles também tá fora do TBT segundo ele porque a cachoeira é igual a praia os dois tem que você tem que entrar mas vai banho mas fala do banho ele fala tomar um banho na cachoeira é, tem um banho de lua tem um banho não sei o que é um banho e o Robson Garrido mandou um recado pro Tatuola pra você prestar atenção na praia se você escolher a música porque praia é faixa de areia não tem nada a ver com mais e aí ó viu tá mais que fora é um biólogo falando tá mais que fora agora Tatuola ó e o campeonato paulista campeonato paulista parado parado não a quinta rodada que é esse final de semana está adiada hoje teve uma reunião na hora do almoço entre os times e a federação pra ver que ia decidir se ia entrar na justiça ou não e aí decidiram que não vão entrar na justiça pra pra entrar com uma germina chegou a dar empate aí a ferroviária que voltou deu empate 8x8 8 queriam que entrassem na justiça e 8 queriam que não entrassem sabe os times que queriam eu sei o único time grande que queria entrar na justiça é o São Paulo ah é tô de brincadeira e a ferroviária depois mudou de opinião ela falou assim não eu não quero mais daí ficou 8x6 e daí o Palmeiras depois reclama do VAR então todos querem que continue o campeonato é uma coisa aí a forma que ia correr pra isso era a justiça é isso o que eu vi discutindo é por causa do direito de TV alguns times já receberam e outros não receberam e ainda tinham umas parcelinhas e aí vai ser suspeito esse campeonato vai continuar em outra data isso mas eu acho que aí na outra data a Globo paga o parceiro o medo na verdade o medo na verdade são esses campeonatos que você ganha por etapa igual a Copa do Brasil igual a Libertadores que você vai passando e aí vai cair no cascalho entendeu esse é o medo da galera agora o Paulista já vai tá na conta já o Denis você tá preparado pra comer muito chocolate nessa Pásco eu tô preparado demais Ricardinho eu já fui lá na Pásco atacadão comprar chocolate bis lacta ao leite quinder ovo bombons ferreiro rocheiro é isso aí se você é dono de comércio trabalha com chocolate ou se você quer comprar pra família vai lá aproveitar e comprando com o cartão atacadão você paga em quatro vezes sem juros ovos de Páscoa coberturas vinhos azeites colombas e bacalhau chocolate e economia é só na Páscoa atacadão seu parceirão crédito sujeito a análise e aprovação atacadão o lugar de comprar barato definido também o local da Supercopa do Brasil que é o jogo do Palmeiras e o Flamengo é isso aí vai ser no mesmo lugar do ano passado Maracanã no Mané Garrincha Mané Garrincha vai ser lá em Brasília eles estavam entre Brasília é um estado que não usa pra quase nada aqueles elefantes brancos da Copa a Arena Pantanal Arena das Dunas de Manaus lá também isso aí vai ser no Mané Garrincha provavelmente essa aí vai ser uma sede fixa todo ano vai ser lá 11 de abril agora já isso agora já e os outros estão usando pra outro tipo de evento que zoa muito o gramado o meio do campo então o único que tá ainda estádio mesmo como o Mané Garrincha e Hong Kong Tesla fala do Tesla fala do Tesla que bateu carro sozinho pra quem não sabe o Tesla anda com o piloto automático lá ele anda sozinho ele pode andar com o piloto automático ele é autônomo é aquele carro do Elon Musk que tem SpaceX não sei o que lá aquele carro todo que é o carro todo pá computadorizado não sei o que então ele tem um negócio lá que você pode programar o endereço e o carro vai sozinho inclusive ele vê distância do carro da frente do lado se tem pessoa atravessando ele para realmente ele pode se autodirigir e a molecada principalmente deita naquele bancão lá põe pra trás e deixa só que tem que lembrar que é um computador e computador dá umas bugadas qualquer computador em qualquer coisa ele dá uns pau aí deu pau já em 3 ou 4 carros de Tesla tendo 3 pessoas que morreram por causa dessa automação que deu pau e ontem um Tesla deu um pau e bateu numa viatura da polícia tinha uma viatura parada inclusive acudindo lá um acidente e aí quem vai preso o computador? então o cara o moleque era um moleque de 22 anos mas ele não estava dirigindo mas ele não pode pôr pra dirigir sozinho ah não pode não, não pode existe regras pra você colocar pro carro dirigir sozinho ele faz isso mas não quer dizer que você tem que fazer principalmente em estrada é um moleque pá só tem no carro mas não pode usar não, pode usar você viu a primeira parte que falei existem regras eu vou te apresentar é seu especialista não, mas acabou já mandei embora já já demiti pode usar menos quando tiver perto da polícia é isso aí pronto tem mais acabou situação a sala tem uma mensagem aqui antes do signo do Roberto do City América fala assim Ricardinho valeu pela dica do filme a voz suprema do blues muito bom mesmo obrigado que a gente falou ontem que é um filme que concorre ao Oscar da atriz que é o Pantera Negra e a Viola Davis pô e onde esse cara mora é legal pra caramba ali no Parque de Toronto é bem legal é ele mesmo é ele mesmo signos do Zodíaco que mais devem ter cautela em 2021 é da noite a batata pode assar quem tem cautela olha esses que a gente vai falar agora que o Dênis vai falar precisam ter mais cautela eu juro por Deus que eu vou ler na íntegra o negócio que vocês vão falar que eu tô roubando já vem não eu vou ler na íntegra aqui pra vocês não falar que eu tô roubando que eu os signos em 2021 o que mais tem que ter cautela são os seguintes do terceiro pro primeiro tá bom terceiro lugar touro touro algo pode tirar a sua tranquilidade e o mau humor pode complicar seus relacionamentos é melhor abrir os olhos para a felicidade e evitar conflitos pessoais e profissionais touro 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 é sempre bom ter cautela lembre-se que ao ser duro demais e pouco gentil com as pessoas você desperta energias e coisas ruins que pode voltar pra você tô vendo uma energia vindo do rascunho aqui do lado esquece que você não dê de comentário no vultor você só comenta coisa anada por favor segundo signo que tem que ter cautela em 2021 virgem 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 Maria pode se sentir angustiado devido ao estresse imagino deve tomar cuidado com a saúde física mental e emocional o trabalho em excesso e os compromissos deixa ele fora do pino não tem perigo ali trabalhar em excesso mas aí o final só faz por isso aí vem a defesa dele por isso descansar e renovar as energias é essencial ele só faz a parte final tá falando ascendente eu já estou adiantado eu recebi a primeira parte falei vou pra segunda vai começar o signo que mais tem que tomar cuidado e ter cautela em 2021 é o ariano mudanças nas energias podem causar irritação é preciso manter a sua integridade principalmente em ter conversas difíceis quando for discutir alguma coisa com pessoas próximas tenha mais paciência e isso pode te trazer coisas muito ruins ao longo do ano então é o seguinte Thor virginiano e ariano são os caras que tem que tomar cuidado no bagulho o Vasco jogou agora há pouco pela Copa do Brasil contra a Caldense lá de Minas e o jogo terminou empatado um a um mas esse empate classifica o Vasco porque o Flávio tava jogando fora de casa e o visitante joga pelo empate hoje teve também pelo menos levanta mais um dinheirinho hoje teve um time paulista também que jogou e já foi eliminado o Marília jogou contra o Criciúma e o jogo foi 0x0 o Marília o Marília antes do jogo que foi lá em Cariacica ele foi pra Minas Gerais foi pra Varginha porque o jogo ia ser lá porque aqui em São Paulo não pode jogar depois já lá avisaram o jogo não vai ser nem mais aí em Minas pegaram o ônibus e foram pro Espírito Santo coitado desse cara deu ruim pra eles e daqui a pouco tem 1400km é isso aí longe pra caramba o WhatsApp vai parar em alguns celulares alguém ouviu falar disso? ah nas carroças é usar uns celulares velhos que sempre tem alguém tem lá aqueles Blackberry aquelas coisas velhas e aí você tem que vai surgindo atualização tanto do aparelho quanto do programa do aplicativo e tem uns celulares que não estão conseguindo mais atualizar acompanhar e aí vai parar mas nem adianta perder tempo mas é ruim né a pessoa que não tem dinheiro vai ficar trocando de aparelho agora vai ficar sem é aparelho com mais de 5, 7, 8 anos mas não é eu tô fazendo eu tô fazendo eu tô fazendo o programa com um iPad velho que eu dei pouquinho um iPad eu tô falando que é aquele mini que eu não consigo atualizar mais só entra e-mail não entra no Instagram não entra nada então daqui a pouco eu tô fazendo com o velho não vai entrar mais daqui a pouco ele vai parar vai parar o fabricante faz propósito pra você ficar trocando é isso aí igual máquina de lavar roupa tatola pelo amor de Deus tomada de três pílios de máquina de lavar roupa você quer me matar máquina de lavar roupa agora faz tudo sozinha tatola tá nossa porcaria o cara que inventou a máquina de lavar roupa devia ser preso não fala assim meu pai não fala assim meu pai tem uma empresa que arruma máquina de lavar roupa e higieniza higieniza bebedouro de água se ele não tivesse as marcas quebrando meu pai tá morrendo de fome última homem sobe nu numa estátua lá no Rio de Janeiro e exigiu vacina pra descer eu quero tomar ele desceu ele tomou vacina desceu não tomou vacina mas foi obrigado a descer a polícia chegou não pode atentado ao pudor ele tem uma estátua daquele general Osório Osório aqueles caras que mandavam uns cavalos aqueles caras aqueles caras aqueles amigos dopeiros aquelas coisas lá aí o que aconteceu desculpem a nossa faixa tem lá um cavalo desse com um general desse em cima antes de você terminar se alguém mandar correção eu não vou nem falar ele tá errado ele tá errado o general aí o cara subiu no cavalo do general deu uma encoxadinha nele pelado e com o megafone falou só desço quando eu tiver vacina isso aqui é uma manifestação pacífica e artística aí chegou a polícia e falou só pôs o laser na testa assim o vermelho na testa da busão tá pra ser desce ou não desceu sem vacina é peraí que eu vou esperar lá embaixo então eu só queria ó vou falar fala pode falar deles eu só falo de Hong Kong que a gente até chamou aqui no começo e não falou Hong Kong a cidade lá de Hong Kong autorizou os pais amarrarem as crianças e bebês tá de brincadeira durante a quarentena tá de brincadeira e aí e não achem vocês aqui que a cidade ou a região lá todos ficam indignados não é que virou uma notícia negativa todo mundo falou beleza eu posso ter uma rapaz era isso que esperava sei lá a princípio sim poucas pessoas se indignaram lá na região e aí começou um monte de gente de fora principalmente as embaixadas dos outros países falam assim ó vocês estão de brincadeira vocês vão causar trauma psicológico dessas crianças do tamanho do mundo estão de brincadeira é o seguinte ó eu queria falar um pouco sobre a LESP que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo é o lugar onde trabalham os deputados e as deputadas estaduais de São Paulo você sabe quantas coisas importantes os parlamentares fizeram durante a pandemia primeiro eles cortaram os próprios salários em 30% olha que notícia legal cortaram verbas despesas e doaram mais de 200 milhões pra combater a pandemia pra compra de respiradores e medicamentos é importante a gente falar isso porque senão o negro não fica sabendo foram os deputados e deputadas estaduais que tomaram o que? tornaram o uso da máscara obrigatório que regularizaram o ensino à distância pros nossos alunos tá certo? foram eles também que exigiram a contratação de mais profissionais de saúde nos hospitais que proibiram o corte de serviços essenciais como água e luz das pessoas que não puderam pagar importantíssimo isso isso sem falar na distribuição de cestas básicas e kits de higiene pras pessoas em situação de rua enquanto o mundo parou e as pessoas se isolaram a Lespe se uniu pra defender São Paulo segue trabalhando diariamente pra vacina pela saúde e por você mais informações acesse o site que é www.al.sp.gov.br valeu gente essa é a Lespe é importante a gente falar do que tem coisa boa acontecendo e não só coisa ruim tá certo? muita coisa boa tem gente fazendo por nós aí beleza? muito beleza momento Maguila boa noite a todo mundo patola a dica hoje é um filme brasileiro que tá estreando hoje na Netflix um filme daquela galera espetacular do Ceará de Falcão ah eu vi a chamada do Falcão é o filme Cabras da Peste é um filme sensacional que os caras ele tinha falado isso pra gente é ele tava gravando esse filme faz um tempão tá disponível a partir de hoje na Netflix e é legal demais os caras vêm atrás de uma com uma cabra que foi presa por engano daí eles vêm salvar a cabra é sensacional deve ser demais e tem aquele Matheus Nasher Geile não assisti ainda só vi o trailer tem aquele Matheus Nasher Geile tem tem um monte de gente é sensacional muito bom é como chama Cabras da Peste na Netflix Netflix? ah legal boa 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 dada a dica negão amanhã né amanhã vamos falar quem vai ganhar levar os ovos de páscoa da Brasil Cacau lembrando que é um de pé de moleque e outro de ovo maltine dá tempo ainda amanhã é um resultado beleza deles bota eu quero mandar um abraço pro Zé e pra Jana e um abraço pro Nezinho que é o sogro dele o pai da Jana que tá lá em Andeara precisando de internacional UTI tá esperando no ambulatório já tá em sistema de respiração tudo mecânica tomara que ele consiga logo um leito de UTI até pra São Paulo ele vence conseguir ir pra cá mas tomara que ele se recupere logo da covid que situação né mano que situação que a gente tá cara esse velho é doidão ele é gente fina pra caramba ele é legal pra caramba a gente tá na contramão do mundo rapaz a gente tem que acordar esse cara tem que se ligar é isso aí valeu valeu valeu